Olá pessoal, mais um grande jogo do Grêmio hoje, o Grêmio que enfrenta mais uma vez o Bahia, tricolor que foi bem no sábado, jogo pelo Campeonato Brasileiro e agora enfrenta o time baiano pelo primeiro jogo de ida dessa fase da Copa do Brasil. Jogo muito importante porque uma vitória do Grêmio ou um resultado bom, um empate, o Grêmio traz para dentro de casa uma grande vantagem para, enfim, buscar a semifinal da Copa do Brasil, competição que já está terminando e o Grêmio está chegando lá. Escalações, prováveis escalações, arbitragem do jogo, onde assistir, vou te passar aqui o serviço do jogo que começa às 21 horas hoje à noite. Antes disso eu quero te fazer um convite, se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem, então se inscreve lendo o QR Code que está aí na tela ou clica no link da Bill. Todos os dias no seu celular um conteúdo super legal, exclusivo e de graça. Isso só o canal História Grêmio tem pra você. Pessoal, hoje de noite o Grêmio enfrenta o Bahia. No final de semana uma grande surpresa para a torcida gremista porque Renato Portaluppi colocou o Grêmio completo e o Grêmio venceu o jogo subindo na tabela, permanecendo na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Lugar muito bom para o Tricolor que enfrenta agora no final de semana o Botafogo em casa. Vai ser um caldeirão, o Tricolor buscando se aproximar cada vez mais da liderança do Campeonato Brasileiro. Mas hoje temos um jogo, na Fonte Nova, 21 horas, jogo de extrema importância porque um bom resultado pode dar ainda mais tranquilidade para o Grêmio no jogo de volta pela Copa do Brasil. O Grêmio que busca a semifinal do campeonato mais uma vez. O jogo é 21 horas, um horário um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vai passar no Premiere ou no Sport TV, quem quiser assistir a partida do Grêmio hoje. A arbitragem do jogo é de Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, também auxiliado por Bruno Bosquilla e Marcelo Carvalho Van Gogh. Árbitro VAR, Rodolfo Toschi Marques do Paraná. O Grêmio, repito aqui, que busca uma vaga na semifinal e vale nove milhões de reais. Nove milhões de reais a vaga da semifinal e depois só melhora de forma muito boa. Quem for para a final, o vice-campeão recebe 30 milhões e o campeão da competição 60 milhões de reais, uma competição extremamente lucrativa e o Grêmio vai com tudo hoje à noite. O Renato vai botar o que tem de melhor em campo para o Grêmio vencer mais uma vez e trazer essa vantagem para casa. O Grêmio continua jogando com o sistema de três zagueiros, onde está muito bem e Renato deve colocar em campo hoje o seguinte time. Chapecó no gol, Bruno Uvni, Kahneman e Bruno Alves. Bruno Alves que renovou o seu contrato com o Grêmio e já está à disposição. Ontem já apareceu no BID. Pode participar do jogo de hoje. Um jogador de boa qualidade, um jogador que nunca faz uma extraordinária partida e muito menos compromete. É um jogador muito bom com o sistema defensivo do Grêmio e o Grêmio vai com esses três zagueiros. Na lateral direita, João Pedro. Na esquerda, Reinaldo. No meio campo, o Grêmio vai com o Vija Sante, grande motorzinho do Grêmio, fazendo muita diferença. Carbajo, Bitelo. E no ataque, Cristaldo e Soares. Esse é o time do Grêmio completinho. O Grêmio que ainda pode ter, no decorrer do jogo, principalmente na segunda etapa, para mudar o jogo, para fazer diferente, o Grêmio pode sim entrar com o Cuiabano, que vem entrando bem, vem sendo uma boa alternativa. Cuiabano joga pelo lado esquerdo, Ferreirinha pelo lado esquerdo. O Grêmio vai atacar por aquele lado lá, flanco esquerdo do jogo. O Bahia, que tem um bom time, segue com alguns jogadores lesionados, mas o principal desfalque do Bahia hoje é Tassiano. Tassiano, o velho conhecido do torcedor do Grêmio, que jogou bem no final de semana, não pode entrar em campo porque ele já jogou pela Copa do Brasil. Portanto, é uma grande baixa para o torcedor do Grêmio. Tassiano, que é o motor do time do Bahia, parece que lá ele se encontra de uma forma muito boa, lá é o seu chão, é o destaque da equipe. O Bahia, que entra em campo hoje pressionado, péssimos resultados no Campeonato Brasileiro. O jogo do final de semana contra o Grêmio colocou mais pressão ainda sobre o técnico Renato do Bahia. O pessoal da torcida organizada do Bahia se reuniu com a direção, pediu reforços, pediu empenho e essa é a panela de pressão do jogo de hoje na Fonte Nova. Grêmio com vantagem, o Grêmio com calma, tranquilidade, pode sim vencer mais uma partida e trazer tranquilidade para o final de semana, onde o Grêmio pega o Botafogo num grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, a arena completamente lotada a fim de semana. Grande abraço, ótimo jogo a todos e até o próximo vídeo.